Começando Creuza, Gorete e Miguel Gomes Vamos lá, galera Creuza Creuzinha Cadê neném? A Creuzinha, hein? Creuza Gorete Venha, Gorete Gorete Ei, Gorete Gorete, mané Tá só observando É a comida, Gorete Gorete Vem cá, Gorete Gorete Cadê a Creuza? Valeu, a Creuza sumiu Creuza está brincando com a bolinha dela Creuza Creuza Vem, Creuza Faça uma bolinha, vem Ó, a bolinha da Creuza Vai, Creuza Sai daí de baixo, mulher Sai Vai, vai brincar com a tua bolinha Vai Olha, a Gorete Só espinhando o outro fazendo a comida A Gorete Gorete, mulher Vem cá, Gorete Olha, a Creuza Voltou de novo Vai, Creuzinha Brinca com a bolinha Vai, negra Vai, Creuza Cadê a Creuzinha Creuza 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 Vamos lá, vamos lá Vamos lá